Boa noite a todos os integrantes, ouvintes e palestrantes desse 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Nós temos a alegria de receber hoje o embaixador Paulo Roberto de Almeida. Eu falo de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde tive a alegria há muitos anos já encontrar o professor Paulo Roberto de Almeida aqui na Faculdade de Ciências Econômicas. Gostaria de apresentar rapidamente o professor Paulista, doutor em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, mestre em Planejamento Econômico pela Universidade de Antuérpia, diplomata de carreira desde 1977. Foi professor no Instituto Rio Branco e na Universidade de Brasília, e agora atua no mestrado e no doutorado em Direito no Centro Universitário de Brasília, no Unicef. Como embaixador, foi diretor de um dos institutos da Fundação Alexandre de Gusmão. Já na década de 90, na metade da década de 90, quando eu realizava o meu mestrado, o embaixador Paulo Roberto de Almeida era o marco teórico da minha dissertação, de forma que dedica-se a esse tema há muito tempo. Hoje mesmo, pela tarde, encontrei o professor Paulo Roberto de Almeida num evento da Fundação Conrad Adenauer, o que foi uma grande alegria. O embaixador nos falará sobre o Brasil e os projetos de integração regional passado, presente e futuro. Boa noite, embaixador. Boa noite, meu caro Augusto Jäger. É um prazer falar com você e com todos os nossos colegas, professores, acadêmicos, estudantes, neste 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que acompanho desde muitos anos. Eu acredito que o Wagner Menezes me convidou para um dos primeiros ainda na PUC do Paraná, se não me engano, ainda nos anos 90, talvez. Desde então, tenho assistido, não todos, mas há vários. É um prazer, então, voltar. Obrigado pelo convite a todos vocês. É um prazer estar com você. Eu sou meio gaúcho, por ser casado com uma gaúcha e sempre aparecer no Rio Grande do Sul. Já estive muitas vezes dando palestras, tanto na PUC quanto na Federal, em Santa Maria. Fui à terra do Oswaldo Aranha, lá no Alegrete, não é? Que é um dos meus chanceleres preferidos na história diplomática, digamos assim, o melhor chanceler no século XX, depois do nosso santo protetor, que é o Barão do Rio Branco. Mas eu tenho me dedicado, realmente, ao tema da integração, em especial do Mercosul, desde o nascimento do Mercosul, se ouso dizer. Eu estive em Genebra, no final dos anos 80, com o embaixador Rubens Recupero, no começo da rodada Uruguai, já segui os temas de comércio internacional, e depois tive a chance de receber o convite do embaixador Rubens Barbosa, quando ele se encontrava na Alade, no início dos anos 90. O Mercosul surgiu nesse processo, data de Buenos Aires, em 1990, e tratar de Assunção, em 91. Eu cheguei em Montevideo nessa época, não estive em Assunção, mas segui desde o início e participei das negociações, digamos assim, com outros técnicos para a conformação do primeiro instrumento de solução de controvérsias do Mercosul, que era o Protocolo de Brasília, que serviu durante a fase de transição, antes do Protocolo de Olivos, evidentemente. Então, de certa forma, acompanhei o Mercosul desde o nascimento, troquei algumas fraldas do Mercosul, dei algumas mamadeiras, inclusive numa perspectiva comunitária com a União Europeia, que então estava se formando justamente nesses anos, 93, 94, estava surgindo a União Europeia, em substituição à antiga comunidade econômica, e escrevi alguns livros. Aliás, os que estiverem interessados, eu escrevi muita coisa, até fiz um trabalho para este evento, mas não vou ler, evidentemente. Os que estiverem interessados em ler as muitas coisas que eu fiz sobre Mercosul, artigos, ensaios, históricos, cronologias e livros, podem ir à minha página no academia.edu, ir lá buscar nas listas de trabalho, tem uma lista de trabalho sobre Mercosul, sobre integração, estão listadas com links. O meu primeiro livro sobre Mercosul, justamente, resultado da minha estada em Montevideo, de 91 a 93, está disponível, ele não teve reedição, o Mercosul no contexto regional e internacional, e vários outros trabalhos. Para esse Congresso de Direito, eu preparei um trabalho também não muito grande, porque a gente tinha limitação de páginas, acredito que ele vai estar disponível nos volumes a serem publicados, que é um histórico da integração na América Latina, da participação do Brasil, mas especificamente voltado pelo Mercosul, que é a nossa circunstância ortegiana, digamos assim, é algo que nós temos nos últimos mais de 25 anos agora, e poderemos, enfim, continuar a cultivar, na medida em que ele não cumpriu ainda, as promessas dos pais fundadores, não é? Eu, quando escrevi o meu primeiro livro, 93, saiu publicado, estava otimista, não que ele fosse uma cópia mimética da União Europeia, caminhando para um mercado comum em pouco tempo. Eu tinha plena consciência das dificuldades e esperava que ele fosse um Benelux, uma união aduaneira funcional, com livre comércio sem problemas, e, sobretudo, uma plataforma para inserção global do Brasil, dos países do Cone Sul, dos países membros, e a base de um espaço econômico integrado na América do Sul. Essa era a minha proposta desde 93, quando esse conceito de América do Sul, entrou no nosso jargão diplomático com o então chanceler Fernando Henrique Cardoso, de setembro de 92 a maio de 93, depois ele se tornou ministro da Fazenda e presidente, mas esse conceito de América do Sul, que substituiu o conceito de América Latina muito amplo, foi a base conceitual dos nossos trabalhos no Itamaraty. Eu mesmo escrevi muito sobre esse novo espaço econômico que nós prometíamos fazer com base no Mercosul, e na então associação com os países da CAM, antigo Pacto Andino, que em 96 se transformou na comunidade andina de nações, eu me esforcei muito sobre isso, não teve resultados, a gente sabe, havia o projeto americano, primeiro da Iniciativa para as Américas, do George Bush pai e depois a Alca, não é, do Bill Clinton, e aí estivemos durante alguns anos e depois nós penetramos numa fase de turbulências doutrinais e de propósitos, ou seja, o Mercosul era um acordo de integração comercial e deveria continuar assim, mas na era Kirchner e na era Lulopetista, digamos assim, com o presidente Lula, ele virou mais um palanque político, mais uma plataforma política do que um esforço de integração econômica e comercial real, foi um pouco desviado das suas funções. É o que eu digo nesse meu trabalho, não é, vocês têm aí, eu até preparei um PowerPoint, mas não é o caso, vocês terão o trabalho totalmente à disposição, ele é um trabalho que visa fazer esse recorrido histórico, como se diz, primeiro o Tratado de Montevideo em 60, segundo o Tratado de Montevideo em 1980 e os esforços de integração Brasil-Argentina a partir dos anos 80, 86, 88, Tratado de Integração, Ata de Buenos Aires e finalmente o Tratado de Assunção, não é? Nós não conseguimos nem finalizar a área de livre comércio e a União Aduaneira ficou uma coxa de retalhos, um pouco esfarrapada, mas ainda assim seria uma base para as negociações externas, seja na Alca, seja com a União Europeia, que começaram desde os anos 90, não é? Seja nas rodadas multilaterais de negociação, terminamos a rodada Uruguai, evidentemente, exitosamente, apesar das insuficiências, começamos uma rodada Doha, que até hoje não terminou. O Mercosul não tem uma proposta de política comercial integrada para o conjunto dos temas sendo negociados no plano internacional e, portanto, ficamos apenas na parte de tarifas, acesso a mercados e algumas outras disposições sobre serviços, não é? Então, temos essa insuficiência e eu vou deixar espaço para nosso debate, que é mais interessante, mas vou tratar, enfim, dos problemas atuais. Os problemas atuais são, como sempre, de política comercial, o Brasil e a Argentina são países protecionistas, pessoas introvertidas com dificuldades para fazer a convergência de políticas macroeconômicas, setoriais, inclusive a política fiscal, que é extremamente relevante, e a política comercial, que não se refere apenas a tarifas de comércio, mas também a medidas para tarifárias, a medidas de investimento e, sobretudo, de estruturas tributárias convergentes. Então, resumindo, e vou terminar por cinco ou seis pontos relevantes hoje. Houve um desvio de rota do Mercosul, que começou lá atrás. Começou na crise argentina, na crise brasileira, mas poderia ter sido retomada quando os países convergiram na prática com flexibilidade cambial e uma tentativa de reconstrução das suas estruturas políticas e econômicas. Não deu certo, porque os países se voltaram para o mercado interno, buscando o mercado um do outro e introduzindo salvaguardas ilegais. Então, houve um desvio de rota, uma mudança de substância quanto ao projeto original. Houve essa introversão, perdão, do bloco nos mercados nacionais, em vez de ser uma plataforma para o exterior. O Mercosul virou uma busca de reserva de mercado nos quatro países membros, se integrou à Venezuela de forma ilegal, irregular, e houve uma fuga para frente no sentido de criar um parlamento, de criar instituições para o Mercosul, num desvio político que não tem muito sentido para os objetivos do Tratado de Assunção. Então, se buscou alguma coisa similar à União Europeia no Fossem, digamos, esse fundo que é financiado a 70% para o Brasil para corrigir as simetrias, o que eu sempre considerei uma bobagem, porque o comércio se faz com assimetrias, com desigualdades, não é? E depois, essa insistência nas exceções, exceções nacionais, não são exceções do Mercosul. O Mercosul tem uma tarifa externa comum que é perfurada pelos países para cima ou para baixo, e ele tem restrições um contra o outro, exceções para terceiros mercados, evidentemente, que não são muito propensas ao acabamento dos seus objetivos. Então, você teve uma ênfase política na superestrutura, no palanque político, talvez, e uma carência de reforço na infraestrutura, que seria a eliminação de todas as barreiras ainda existentes ao comércio recíproco e à integração com a economia mundial. Fico por aqui, então, e aguardo as perguntas, caro Augusto. Muito obrigado, professor, pela sua luz da noção e também da construção da sua trajetória. Eu também, na década de 90, ainda tinha uma expectativa sobre o Mercosul, imaginava que fosse possível o alcance de um mercado comum, até mesmo, para fazer jus ao nome, escrever uma obra sobre livre circulação de pessoas, também como fronteiriço que sou. Eu venho de uma cidade muito na fronteira, que é Santo Ângelo, aqui, e tinha essa expectativa. Mas eu aproveito para lhe fazer uma pergunta, já que o senhor também investiu sobre temas atuais, sobre as suas expectativas sobre o Acordo Brasil e União Europeia, que é recente, hoje tivemos um evento também, que eu vi a sua participação lá, e, especialmente, lembrado pelo senhor, naquela oportunidade, da fala do vice-presidente da República, de hoje, de que o acordo parece fazer água. Isto é, se o senhor me permite lhe perguntar, então, as suas expectativas sobre o acordo e como o senhor interpreta essa declaração de hoje de tarde. Olha, eu confesso a você que as minhas expectativas não são muito otimistas, e não pela frase do vice-presidente, que não sei exatamente, ainda não li em detalhe o que ele quis dizer com isso, ele é meio enigmático, não é meio críptico, não sei o que ele quis dizer com isso, mas é por causa da declaração da Angela Merkel, dois ou três dias atrás, em encontro com aquela pirralha, como diria o nosso presidente, a Greta Thunberg, que é uma ativista na defesa da Amazônia, e toda a política ambiental do Brasil é absolutamente agressiva em relação aos propósitos do acordo, que tem cláusulas sobre o meio ambiente, sobre o respeito dos compromissos com o acordo de Paris, etc., e o nosso governo começou querendo chutar a canela dos ongueiros ecologistas, sair do acordo de Paris, o que não foi feito por pressão do próprio agronegócio, não é? Então, é basicamente isso, eu acredito que as oposições europeias e de ONGs, todas elas contra a entrada em vigor desse acordo, se deve a essa inadimplência do Brasil com respeito a compromissos ambientais assumidos desde longa data, desde o tratado, desde os acordos da segunda Conferência do Meio Ambiente e Desenvolvimento no Rio, e essa política ambientalista destrutiva, digamos assim, do presidente, que nos remete aos anos militares, dos anos 70, que era desmatar, colonizar, criar fronteiras agrícolas, garimpeiros in, índios out, enfim, esse é o objetivo. Mas eu nunca fui um otimista desde o início, nos anos 90, quando tanto a União Europeia quanto os americanos fizeram avanços para acordos de livre comércio ou associações comerciais com liberalização comercial. E por quê? Porque, veja, os acordos de blocos são inerentemente discriminatórios, não é? Eu sou a favor do multilateralismo e da abertura erga hominis unilateral. Eu sou pela liberdade de mercados. Sendo pela liberdade de mercado, qualquer acordo de livre comércio ele é restritivo contra terceiros, não é? Ele faz uma reserva de mercado para os participantes, não é? É a exceção do artigo 24 do GAT, são os acordos de preferências tarifárias e toda essa proliferação de acordos de livre comércio, mais de 500 hoje, e de alguns acordos de união aduaneira ou de áreas econômicas que estão sendo desenhadas, não é? Na Ásia Pacífico, se falou de um, não só de um TPP para a Ásia, mas de um TPA para o Atlântico Norte, União Europeia e Estados Unidos, mas o Trump bagunçou tudo. Então, eu não era muito favorável a isso, por quê? Porque eu sou a favor de uma abertura erga hominis, ou seja, decretar livre comércio universal. Claro que isso é difícil e os acordos de livre comércio são estágios para uma abertura maior no chamado conceito do liberalismo aberto, não é? Ou do regionalismo aberto. Isso não se fez. Agora, tanto os Estados Unidos, de um lado, com o projeto da ALCA, quanto a União Europeia, do acordo de associação, eles queriam reserva de mercado para si. E os europeus só se movimentaram, na verdade, depois que o Clinton juntou o pessoal lá em Miami, em 94, e disse, olha, vamos fazer até 2004 um acordo de livre comércio das Américas. Aí os europeus se movimentaram e pediram a mesma coisa. E veja, quando o Lula chutou o pau da barraca junto com o Kirchner, junto com o Chaves, da ALCA, não é? Foi na conferência de Marder Plata, aí em 2005, os europeus se sentaram um pouco aliviados. Ok, já que eles não vão ter a reserva de mercado hemisférica dos americanos, nós temos que defender a nossa agricultura, os agricultores europeus também. Então, todos eles fizeram um corpo mole. Aí foram uns 20 anos de delongas nesse processo. E por que surgiu esse acordo quase que tão facilmente no ano passado, em junho do ano passado? Porque na guerra comercial China-Estados Unidos, que na verdade eu chamo de Trump contra a China, os europeus se sentiram um pouco angustiados e queriam provar que eles resistiam, não eram só as três grandes potências, ou o Trump de um lado, a China do outro, que eles resistiam. Então, eles se declararam mais propensos a um acordo com o Mercosul, ainda era a Macri, não é? Lá na Argentina, depois virou Fernandes, enfim, que deu demonstrações um pouco... Tivemos uma queda do professor Paulo Roberto de Almeida, embaixador, ex-presidente de um dos institutos da Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério das Relações Exteriores. Estava ministrando uma palestra com o título O Brasil e os projetos da integração regional, passado, presente e futuro. Deu uma interrupção, não sei por quê. Veja, eu diria o seguinte, eu nunca fui muito otimista porque ambos parceiros, Estados Unidos de um lado e União Europeia de outro, tinham ideia de uma preferência de mercado. E aí, a União Europeia se sentiu empurrada para fazer esse acordo, foi feito, mas eu acho que o principal responsável pela não entrada em vigor do acordo é a atitude do presidente Bolsonaro. é uma atitude que choca os europeus, não só os ambientalistas, os governantes. Eu falei com vários embaixadores europeus em Brasília e países, parlamentos nacionais e seus representantes no parlamento europeu ou na própria comissão de Bruxelas se declararam muito preocupados com as posturas do Brasil. Quer dizer, presidente Bolsonaro, ministro Ricardo Salles e também o nosso próprio chanceler. Então, essas atitudes é que vão deixar o acordo provavelmente num banho-maria que só vai ser superado se o Brasil fizer declarações e não só declarações, posturas ambientalistas conformes aos compromissos ou se os europeus foram muito lenientes e ainda assim quiserem fazer esse acordo entrar em vigor porque eles têm muito a ganhar. A Alemanha tem um comércio extremamente favorável com os países do Mercosul, não é? Não só somos agricultores protecionistas franceses, italianos ou espanhóis, mas os industriais alemães querem esse acordo. Então, a Alemanha tem interesse, pode ser que ela consiga convencer os outros, mas no momento, sem mudança das nossas políticas ambientais e outras, em direitos humanos, democracia, jornalismo, etc., o acordo não vai entrar em vigor. Professor, é sempre uma alegria me escutar, o senhor tem uma memória, uma análise crítica muito conhecida e acompanhou a história e a evolução desse processo que integramos desde o começo. Nós temos aqui duas perguntas, passo a primeira do professor Gustavo Vieira, lá da Unila, essa universidade localizada na região de fronteiras em Foz do Iguaçu. O professor Gustavo Vieira pergunta se os atores subnacionais poderiam suprir a falta de engajamento e vontade política para o aprofundamento da integração regional. E, na sequência, já coloco também uma segunda pergunta, quais as perspectivas em relação ao comércio entre a Argentina e o Brasil, levando em consideração às diferenças entre os dois países na forma de lidar com a pandemia? Muito bem. O professor Gustavo Vieira faz uma pergunta muito interessante, atores subnacionais. Eles não têm poder de modificar políticas comerciais nacionais, federais, centralizadas, não têm. O que eles têm é o poder de atuar em outras esferas. Por exemplo, o Fundo Amazônia era financiado por Alemanha e Noruega, não é? E de alto interesse dos países da região amazônica. E o nosso Ricardo Salles e o próprio presidente chutaram esse acordo, desprezaram esse fundo, os noruegueses e os alemães se sentiram ofendidos e suspenderam o dinheiro. Então, atores subnacionais, seja no Sul, mas o Mercosul é um acordo amplo para o Brasil, não só para o Mercosul do Sul e nem para o Merconorte, digamos assim, atores subnacionais podem sim aproveitar cooperação com a União Europeia para temas que não envolvem, digamos, aspectos da soberania central federal. Eles não poderão mudar tarifas, não poderão determinar políticas, mas eles podem sim entrar em cooperação em diferentes áreas em que eles possam fazer acordos com os seus parceiros também subcomunitários, digamos assim, não é? Mas eu acho muito difícil dado o clima negativo para o Brasil. O Brasil, como disse já vários observadores, como disseram vários observadores, virou um par internacional pela sua postura extremamente negativa no plano ambiental, então há uma relutância muito grande de atores europeus, de parlamentos, de burocratas mesmos em avançar projetos de cooperação com o Brasil ou com o Mercosul, dada essa relutância de cumprir compromissos firmados e declarações etc., não é? Perspectivas de comércio Brasil-Argentina, bom, ontem, ontem nós tivemos a surpresa de ver que a China, que já é o maior parceiro comercial do Brasil, não é? Mas ela substituiu o Brasil no comércio da Argentina. A Argentina tinha durante duas décadas ou mais aquela chamada Brasil-dependência, ou seja, o Brasil era responsável por 30% do comércio exterior argentino nas duas direções, não é? E isso teve seus problemas, como eu disse, teve salvaguardas ilegais argentinas no Mercosul, o presidente Fernando Henrique Cardoro na sua época fazia reclamações, entrava no processo de solução de controvérsia do Mercosul e quando os argentinos não cumpriam ia até o GAT, não é? É incrível que um país processe outro membro do mesmo bloco no GAT, mas foi isso que ocorreu sobre Fernando Henrique Cardoso. O presidente Lula foi o mais leniente com a Argentina, permitiu a continuidade das restrições comerciais e depois esse comércio foi afetado, evidentemente, pela crise da Argentina, pelos problemas que vêm não só desde 99, mas desde 2008, pela perda de substância desses dois países países no grande crescimento da economia global que foi basicamente Ásia-Pacífico, não é? A América Latina perdeu espaço no comércio internacional a não ser por esses fenômenos como aumento do preço do petróleo, aumento das suas commodities exportadas, não é? Nós tivemos soja a 600 dólares a tonelada, fez muito agricultor gaúcho do Mato Grosso rico, não é? Minério de ferro a quase 200 dólares a tonelada e aí a China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil, não tanto pelo volume talvez, mas pelo valor, não é? Pelo valor das commodities supervalorizadas pela demanda chinesa. Mas a China penetrou comercialmente na América do Sul, na América Latina, se tornou o primeiro parceiro de vários países e agora acaba de substituir o Brasil. Isso é uma tragédia para os exportadores brasileiros, que terão uma concorrência muito eficaz na área de manufaturados, mas também o Chile, se por acaso, digamos, o Brasil escolhe ficar do lado dos Estados Unidos no 5G e essa é uma batalha geopolítica extremamente relevante para os Estados Unidos, mas também para o Brasil pelas suas consequências prejudiciais, a Argentina pode se ver beneficiada por desvio de importações de grãos ou de carnes pelos chineses, não é isso? É isso que pode ocorrer. Então, nós temos aí perspectivas no comércio Brasil-Argentina muito difíceis e eu diria até muito pessimistas, se não deprimentes, e não só pelo fator China, mas também por diferentes outros elementos do comércio internacional que está diminuindo. Pela primeira vez, digamos, em 50, 60 anos, o comércio internacional tem crescido menos do que o PIB global e nós estamos em recessão pela pandemia, mas mesmo num retorno, haverá uma nacionalização ou uma renacionalização, uma autarquização dos países. Os países procurarão garantir a sua soberania alimentar, sua segurança alimentar e o seu abastecimento em equipamentos médicos ou qualquer outros itens um pouco naquele velho sentido mercantilista, autarquizante dos anos 30, anos 40, não é? Então, as perspectivas não são muito otimistas e infelizmente as duas lideranças, os dois governos, tanto o Fernandes na Argentina quanto Bolsonaro e Paulo Guedes, que é anti-Mercosul no Brasil, não estão sabendo dialogar, dialogar é o primeiro meio para você resolver as diferenças e ver o que você pode fazer, não estão sabendo dialogar e não há nenhum projeto para o Mercosul, eu não vi nenhum projeto, nem no Itamaraty, nem no Ministério da Economia de projeto para o Mercosul, a não ser esse anúncio triunfal do acordo de um ano atrás e, como eu disse, não vai entrar em vigor a persistirem as condições atuais. Obrigado. Obrigado, professor, nós que agradecemos, já estamos chegando ao nosso tempo limite, o Congresso agradece imensamente a sua participação, gostaria de saudar aqui os colegas professores que preferiram a presa pelo seu trabalho, pela sua pessoa, Fábio Vargas, Gustavo Oliveira Vieira, Tarim Montalverde, José L. Fiorin Gomes, lá de Santa Maria, e João Francisco Barreto. Muito obrigado, professor, uma satisfação. Obrigado a vocês, e lembre-se que eu tenho muitos trabalhos sobre o Mercosul na página da Academia.edu, no meu site, no meu blog, fiquem à vontade. Muito obrigado. Um abraço. e aí o o Legenda por Sônia Ruberti